Fala meus amigos, tudo certo pessoal? Galera, a gente postou um vídeo no canal que falava e fala né, sobre 6 formas de como você tá ganhando dinheiro com codornos. E uma delas é essa daqui ó, de vender pintinhos de 3 dias né, de 5, de 10, de 15, tem gente que vende com 1 dia. Então, é o seguinte, eu vou deixar esse vídeo né, aqui no primeiro comentário fixado no topo e também na descrição desse vídeo pra você, se quiser passar por lá, vai ser bom pra você poder, você que tá iniciando né, ver as formas que você tem de trabalhar com codornos, que tem muitas formas de você trabalhar. Eu coloquei lá 6, mas tem várias outras. Então é o seguinte ó, esses aqui, a gente vai enviar pra cidade de Brevidão, aqui ó, pra meu amigo João Ingrid. Um abraço meu amigo. Ele tem um criatório lá né, e aí a gente vai tá enviando 67 codornos gigantes dessas aqui ó. Aliás, essas aqui, aqui tem algumas chineses ó, tem algumas chineses ó, tem algumas chineses, mas a gente vai tá enviando, ó, aqui é uma chinesinha ó. Mas aí a gente vai tá enviando só das gigantes aqui ó. E aí eu vou tá mostrando pra vocês, e é simples pessoal, trabalhar dessa forma, porque ó, você tira da chocadeira né, ali tem uns ovos de bob white, porque elas demoram mais do que as gigantes. Aí você tira da chocadeira né, colocou no pinteiro, com três dias você já pode tá comercializando. Pra casa de ração, pra outros criadores né, que não querem ter consanguinidade. E aí é muito fácil de você fazer essa comercialização. A gente vai tá enviando ó, aqui tá diversificado ó, tem europeias, tem gordo manchuria, tem branca, tem algumas tibetãs também ó. Então tá bem misturado aqui. Aí a gente vai tá fazendo essa entrega né, e quero mandar um abraço pro meu amigo Renato e Juazeiro do Norte. Quero mandar um abraço pra Fernando e a esposa do Renato né, a Cicinha dos arreios, eles trabalham com arreio, eles fazem arreio pra cavalo. Um abraço pra Silvano, pra cidade de Salvador, Bahia, pessoal que acompanha o canal. E pra meu amigo Fernando né, da cidade de Rio Grande do Norte. Também o meu amigo Francisco, de Natal, Rio Grande do Norte. Então galera, a gente vai tá colocando na caixa né, nessa caixa aqui. E aí, a gente vai tá mostrando a você, o trajeto né, que a gente vai tá fazendo. Essas aqui vão via van. Aí a gente vai tá mostrando pra você, e eu vou pedir pra eles também fazer um vídeo de lá, mostrando quando chegar né, como é que chegou. Se chegou tudo bem, e a gente vai tá colocando nesse vídeo também. Legal? Pronto pessoal, já tá no jeito aqui ó, tudo embaladinho, no jeito pra viagem. Olha só, a gente vai rochar agora em busca da van. A gente tá no centro aqui ó, centro de Juazeiro do Norte. E aqui tá acomodado as cordonas aqui atrás ó. Olha como é que tá aqui ó. Aí tem umas aí que é pra uns ovos galácticos. Nós vamos enviar também agora. E vamos lá. Pronto meu amigo, tá sendo entregue né. Falta só você receber, e se Deus quiser chegar tudo em paz. Beleza meu amigo? Valeu. Galera, pra aproveitar a viagem, vamos fazer uma entregazinha de ovos galácticos ali. E aí meu amigo Nené. Olha aí viu, chegou no jeito. Agora vamos só botar aqui nas devidas instalações. Aí meu amigo Nené. Tá dando as instalações. Valeu meu amigo João. Tamo junto irmão. Que Deus abençoe aí a sua criação. E aí galera, como que não é mágico e tamo aqui de novo. Ó, muitos criadores eles fazem isso. Eles já tem o criatório, mas aí pra evitar a consanguinidade eles compram de outros criadores. Pra não ter o cruzamento de paredes próximas. Que a gente chama de consanguinidade. E aí a gente faz isso também. Eu aqui eu compro de outros criatórios. Às vezes compro ovos galácticos também de outros criatórios. Pra fazer essa mistura com a nossa aqui. Principalmente porque a gente vive né. Enviando ovos férteis. Ovos pra chocadeira. Ovos galados né. Como a gente chama. Então aqui a gente ficou com essas aqui ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ficando com as chinesinhas aqui ó. Elas estão amontoadas um pouquinho aqui. Porque a gente não vai acender a lâmpada né. Eu deixei apagada assim pra ficar melhor. Pra mostrar pra vocês ó. Ficaram também uns três gigantes. Mas já tá praticamente vendidas as chinesinhas aqui. Então galera. Sobre o vídeo né. A gente vai colocar na descrição. Aqui desse vídeo. A gente vai deixar na descrição. Sobre o vídeo que a gente tava falando né. Seis formas de você tá ganhando dinheiro com codorna. É claro que existe mais do que seis né. Mas aí a gente colocou as seis. Porque são as mais fáceis da gente poder trabalhar. É o básico. Pra trabalhar com codorna né. E você tá lucrando com a sua criação. Muita gente começa como hobby. Depois passa pra uma renda extra. E pode se tornar até uma renda principal. Depende da. Do seu público. Depende do seu desenvolvimento né. Depende da sua criatividade. E com tudo a gente tem que colocar Deus na frente né. Então. Eu vou colocar o vídeo né. Como eu tava falando. Vou deixar esse vídeo no topo. Seis formas de você tá ganhando dinheiro com codorna. Vou deixar no topo fixado. E também na descrição. Pra você poder passar por lá. Principalmente você que tá começando agora né. Na criação. Que tem algumas dúvidas né. De como trabalhar. Então. Tá lá. Pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado né. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. A gente responde a todo mundo. Como a gente já vem fazendo antes. Então. Que Deus abençoe a nossa criação. Tamo junto. Mais uma vez. Dê aquele joinha. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu moçada. Tchau.